Que delícia! Que delícia! Que domingo gostoso aqui com vocês, gente! Bom, é o seguinte, Erika, vem pra cá, lindona! Vamos cantar mais uma? Como que é? É o boy magia? Como que é? Chora no meu boy! É a música para os amiguinhos do seu namorado, viu, mulherada? Ah, então bora cantar! Chora no meu boy, vou arrumar um banho aqui hoje, cadê os câmeras? Cadê o povo? Quem é esse candidato? Olha aqui o coach, ó! Então vamos lá! Vamos lá, vamos lá! E aí 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 E aí